O policial civil do estado do Piauí lotado na Delegacia-Geral de Polícia Civil na cidade de Terezina e conhecido pelo prenome de Lira e que na década de 90 integrou o grupo Curisco, o Comando Curisco, o grupo de elite da Polícia Civil do estado do Piauí e que reside atualmente. O Lira aqui na cidade de Timão foi hoje sentenciado a sete anos de reclusão. Isso mesmo, Lira foi levado por policiais aqui da Delegacia Regional da cidade de Timão até o Instituto Médico Legal dessa cidade, onde fez exames de corpo de delito, o médico viu a sua saúde, ele foi legitimado, depois foi trazido novamente aqui para a Delegacia Regional e daqui os policiais receberam o comunicado do juiz da comarca de Timão de que o mesmo deveria ser encaminhado ao prédio da Delegacia-Geral de Polícia Civil na cidade de Terezina. Portanto, segundo informações colhidas pela nossa reportagem, Lira foi condenado exatamente porque, numa determinada época, ele torturava e humilhava a esposa, a filha e o filho. O processo andou, o advogado dele fez a sua defesa, mas hoje saiu a sentença. Portanto, Lira, ex-Comando Curisco da Polícia Civil do estado do Piauí, sentenciado a sete anos de cadeia. Com apoio técnico de Geovane, imagens do cameraman Bob Júnior, edição de socorro para a grandona Pado Araújo, em cima do lance, para a rede Meio Norte.